Novidades todo dia, pra você ficar sempre ligado. Novos cenários, novos quadros. Às 6 horas tem o Super Manhã. Meu café da manhã será com você. Tem trânsito, prestação de serviço e as principais ocorrências da madrugada. Porque você precisa ficar muito bem informado desde as primeiras horas da manhã com o seu Super Manhã. Na TV Norte, SBT Amazonas. Mais que informação, seu norte. Obrigado.